Luquimic na onda Aguardo com ansiedade a tua ligação, amor Ligação Quem dirá ser uma bomba pra voar e estar ao teu lado E te abraçar e te amar e pra sempre juntos ficare Ficare Lua, 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 minha aliada Fala com as estrelas no céu E traga o meu amado Lua, 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 minha aliada Fala com as estrelas no céu E traga o meu amado Tô com saudades do teu beijo Tô com saudades do teu cheiro Tô com saudades do teu jeito Tô com saudades do teu peito Lua, lua, minha aliada Fala com as estrelas no céu Amém. Amém. Amém.